Para registrar aqui dois pronunciamentos, um sobre a pátria educadora, o quinto ministro em cinco anos de governo Dilma, professor Renato Janine Ribeiro, um homem de muitas qualidades, de muita cultura e sensibilidade social. Espero que a tesoura do Levi não corte as suas boas intenções e que a gente tenha uma política pública de educação de continuidade e não interrompida a cada ministro, a cada solavanco. As universidades públicas estão com carência enorme de recursos e mesmo os colégios de aplicação não têm começado as suas aulas. É uma situação muito crítica e grave. Também o outro registro é sobre o chamado 31 de março, que na verdade é 1º de abril, em um episódio que envolveu um jovem ator chamado Vitor Oliveira Santana, que protestou contra um ato de volta dos militares e foi preso por isso, numa injustiça flagrante. Obrigado.